O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona No episódio anterior, Jesus usou de uma parábola para decretar o fim do judaísmo. Visto profeticamente, esse episódio agora revela que ele, no futuro, irá curar um remanescente de Israel da sua condição arruinada. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Isto está em Lucas 13, de 10 a 13. O contexto do capítulo fala dos judeus rejeitando o seu Messias, portanto não fica difícil identificar o que representa esta mulher. Em Romanos 10, versículo 11, Paulo cita uma profecia a respeito de Israel, dizendo assim, suas costas fiquem encurvadas para sempre. O Senhor chama a mulher de filha de Abraão, Lucas 13, 16. E em Gálatas 3, 7, diz que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Apesar da sua fé genuína, ela sofria as consequências do pecado e do estado geral de incredulidade da sua nação. Do mesmo modo como o todo hoje, todo verdadeiro crente no Senhor Jesus sofre por causa da apostasia que vai tomando conta da cristandade. O Senhor diz que Satanás a mantinha presa, revelando então sobre o julgo de quem os judeus haviam se colocado. A indignação do dirigente da sinagoga pela cura ter acontecido no sábado não tinha fundamento, pois Levítico 23, 7 proibia os israelitas apenas de executarem trabalho servil no sábado. Isto é, aquele trabalho feito com finalidade de salário e lucro. Mas o líder da sinagoga insiste, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Ele diz isso como se pudesse curar dos outros dias da semana. Se pudesse, ela não estaria ali esperando há 18 anos. Jesus repreende os judeus hipócritas. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Eles tinham misericórdia de seus animais, que davam lucro, mas não tinham escrúpulos em preferir que a mulher continuasse vivendo naquela condição. A ironia de tudo isso é que enquanto os religiosos judeus reclamavam do Senhor, a mulher louvava a Deus. Em Lucas 13, 13. A libertação dela é completa, assim como será completa a libertação de Israel no futuro. O corpo da mulher ficou ereta e ela deixou de olhar só para a terra e foi capaz de olhar para o céu. Ela estava livre do peso da lei e dos grilhões de Satanás e o resultado foi glória e louvor. Assim teria acontecido com os judeus se eles tivessem recebido o seu Messias, mas ela é a incredulidade que os mantinha encurvados, incapazes de ver e entender as coisas do céu. E é também a incredulidade que mantém ainda hoje muitos encurvados sob o julgo da religião, da lei e de Satanás. Legenda por Sônia Ruberti